Eu não acompanhei a parte inicial da apresentação, mas a minha pergunta é um pouco genérica. Eu assisti naquele TEDx uma palestra muito interessante, de que inclusive tem um exercício no mundo indiano, onde você precisa fechar os olhos mesmo para o mundo externo. É um exercício, é uma forma de meditar, onde você fecha os sentidos externos, fecha os olhos e se conecta. Só que passar muito tempo nessa condição lhe dá uma noção de fazer parte do todo. Quando você fecha os olhos por muito tempo, vamos colocar assim o dia inteiro, só um exemplo. Quando você passa muito tempo dentro de si, você também se expande a ponto de perceber que você é parte do todo. Ou que você é o todo também. Então é uma espécie de conexão com o mundo. E também teve uma outra fala que eu achei extremamente relevante, destacando o seguinte, que nós, por uma condição de civilização, nós construímos os nossos apartamentos, achando que somos civilizados. E aí construímos cada um a sua bela casa, o seu belo espaço. Só que, ao fazer isso, nós nos distanciamos da natureza. E talvez aí esteja também uma das explicações para esse nosso questionamento de hoje. Nós construímos o nosso espaço artificial, diga-se de passagem. É um espaço que nos distancia e parece que nós não somos a natureza. Nós estamos distante dela. A impressão que dá é que nós não somos a natureza, mas nós fazemos uso da natureza. Na verdade, nós somos a própria natureza. E a impressão que dá é que, assim, isso que você está colocando aí, Nádia, é promoção de cidadania. Pensar o conceito de cidadania, hoje, na sociedade consumista, capitalista, concorrencial, pensar num mundo mais orgânico, uma coisa mais voltada para a natureza, É quase que um paradoxo, assim, onde há equação para se chegar a um consenso. Porque, assim, para que se chegue a um equilíbrio, a equação do equilíbrio é quase que impossível de ser alcançada na sociedade que nós estamos hoje. Porque eu preciso vender o móvel e eu preciso, para vender o móvel, eu tenho que desmatar e ter isso e aquilo e tal. Imagina só. Pensar uma sociedade... Eu coloco essas questões para que a gente possa refletir sobre os próprios valores, a própria cultura que se construiu na nossa sociedade. Porque agora a gente está percebendo que a cultura que foi implementada, ela não dá resultados positivos para a nossa sociedade. Porque, na década de 70, 60, ir para a Amazônia significava desmatar a Amazônia. Você ganhava um pedaço de terra pela capacidade que você tinha de desmatar uma área. Isso foi o governo militar que deu essa condição. Ou você ia para lá para desmatar uma área, aí agora é o processo inverso. Então, desmatar é crime agora. Mas antes não era. Aí eu levanto essas questões, porque, assim, são momentos diferentes, mas isso condicionou a uma cultura. Como se faz agora? É essa a grande questão, não é? Como é que a gente reveste essa situação para a gente garantir um equilíbrio? Não é fácil também, não é? Bom, o que se faz agora é que a sociedade tem que transformar os seus valores. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda, né? Tem, inclusive, os materiais também que você falou para construir, desmata, isso e aquilo. O que está acontecendo agora? Ah, é só você festivar os olhos, como você falou, meditar, pensar, e ver que tudo está sendo desmanchado, destruído. Tem mais uma pergunta aqui. Alcindo. Depois eu respondo. Vai lá. Mete bronca, Alcindo. Ele levantou a mãozinha. Está aqui. Não está dando para escutar. A internet dele, ele está falando, mas a internet dele está ruim, né? Está. Está. vai chegar. 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 Está bem atrasado o áudio. Então, então, Nádia, eu acho que vocês estão me ouvindo. A internet tem que estar um pouco ruim, mas eu estou conseguindo ouvir. E eu queria pedir uma sugestão. Eu queria pedir uma sugestão tua. Essa semana, eu lancei um projeto aqui na escola com alunos. Eu lancei um projeto aqui na escola pela canonização do nosso rio. e nós vamos, eu e os meus alunos... Está falhando. Está pipocando. Mas o áudio vai chegar. Vamos aguardar um pouco. Está. Saiu. Está aí. Ele está fazendo o mesmo projeto agora na escola, né? Sim. Vai trabalhar o rio, né? Para examinar o rio, né? E ele quer ouvir de você depois, depois ele vai detalhar exatamente, algumas sugestões e orientações como conduzir esse projeto junto à escola e à comunidade no sentido de preservar, né? De dar vida a esse rio que deve estar, talvez, numa situação agonizante, né? Aqui nós temos um problema enorme com o rio ONA. O rio ONA que desemboca em Búzios, que foi botado um projeto para jogar esgoto nesse rio. E aí a população se reuniu, isso tem, assim, um mês, dois meses, mais ou menos, se reuniu e está brigando justamente para isso. Por quê? Porque não existe consciência. Imagina Búzios, uma cidade turística conhecida internacionalmente. O rio ONA, que é o rio onde os índios navegavam. Então, o que está acontecendo com o espaço? Com todo esse espaço e com o espaço no Brasil inteiro? Como a Mirce falou ali, o caminho dela para a areia, o que ela vê a favelização? Vocês podem imaginar o que acontece nesse Brasil inteiro de norte a sul? Desde o Acre, desde a Amazônia, desde a Pondônia, desde o Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Regreirão Norte, Paraíba, Eteciat, Treitão, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás. O que está acontecendo? É muito sério. É muito sério. Diga, Givaldo. Verdade, assim, pelo vídeo, pela sua fala e pela fala dos colegas, realmente a importância da arquitetura, do urbanismo é bem maior do que a gente costuma ouvir, a gente costuma saber sobre isso. Eu vi no vídeo, eu creio, do arquiteto, você mandou fazer aquela água, aquela roda dentro do barco, com o objetivo de fazer com que os casais meio que impediados possam estar olhando para a roda e ter assunto, né, conversa e não brigar. Que coisa bonita, né, necessidade muito grande. Então, a gente vê, por exemplo, o prefeito, o prefeito governador, né, Juliana, pensando em obras, assim, que dá voto, que chama atenção. E, muitas vezes, essas obras que chamam atenção e que dão voto, assim, não é uma obra que pensa esse detalhe. Porque as cidades estão doentes, nós estamos doentes, né? E aí vem uma pergunta também assim, mas e aí, cadê essa arquitetura pensada na mente? As universidades estão trabalhando nisso? Os arquitetos estão tendo, não estão desenvolvidos esse tipo de projeto? Porque nós estamos doentes há muito tempo, a cidade tem muito tempo, né? E por que nós não vemos esse tipo de arquitetura? Esse tipo de, como aquela obra ali, simples, né, da roda e tal, Então, o efeito dela, sempre no sentido de, né, que coloca ali mais o ganho que ela dá, é bem maior. Então, onde está os arquitetos que pensam dessa forma para influir no processo da cidade? Porque a cidadania é falar na cidade, é falar em espaço. Eu vou lhe responder agora. Os arquitetos estão desempregados e sem trabalho, como eu. Com toda a minha proposta, para a cidade, e você sabe disso, eu não trabalho um ano e meio. Eu não tenho mais projetos, nem de casas aqui. O prefeito atual vira as costas para mim, porque o meu discurso não interessa a ele. O que é que interessa? Tem um monte de arquitetos que saem das suas faculdades e não conseguem trabalhar com arquitetura. A própria população não consegue entender o que é arquitetura. E os concorrentes são os mais diversos possíveis, porque no Brasil todo mundo sabe fazer tudo. Só que o resultado é péssimo. Quando você não tem um profissional, quando você não tem um cirurgião especialista numa operação, você vai ter que contratar um açougueiro? Não. É mais ou menos por aí. Então, precisa-se entender. O que são não só arquiteturas, como outros dos profissionais também, que estão sendo deixados de lado. Necessários, necessários para uma cidade, necessários para uma vida, necessários para a nossa saúde. Eu tenho de limar perguntas depois, o Divaldo, coloca no segundo vídeo. Nada. Só para as pessoas verem como está esse local aqui, onde eu vim morar, cheio de ideias maravilhosas, e o que que virou. Nada. Diga aí. Exatamente, só para complementar o que você falou, e o Julimar, é que exatamente ali onde você falou do Rio Una, ali era desembarque de uma vina igreja, para as escravas. E que tem um samba aqui, e que uma aldeia, dos intupinambás ali. Isso que o Julimar falou, é que naquela época, os moradores, que tinham uma média de 40 mil índios aqui em volta da lagoa de Araruama, que é laguna, mas a gente diz que é lagoa, né? E o que que aconteceu ali? Aquela quantidade de índios espalhados em oito aldeias em volta da lagoa, eles eram caçadores e pescadores. E ocorreu um negócio impressionante ali. Porque o que que aconteceu? Isso comparando com o que o Julimar falou. O ser humano, você contando hoje a quantidade de pessoas que moram no planeta, já está caminhando para nove bilhões de pessoas. E o que que isso trouxe? O ser humano, ele hoje é muito caro. Para que ele se mantenha, manter uma família. E ocorreu que muitas pessoas, como ele falou, por exemplo, da Amazônia e tudo, o que que aconteceu? Eles vieram para a zona urbana. E aqui, principalmente em Tamuio, o que que foi acontecer? Que os municípios, através dos seus planos diretores, leis de zoneamento, aquilo tudo, as pessoas vieram de tudo quanto é lugar, principalmente do Rio de Janeiro, da Baixada e de outros lugares, visando trabalhar em Macaé, onde tem o trabalho do petróleo. E eles foram convivendo com esse espaço cada vez menor e desrespeitando essa legislação. Desrespeitando. Então, Ivo, vamos ver agora o vídeo do Galioto. Municipal. Fala justamente sobre isso que você está falando. Só para falar o que o Júlio Mar falou, que foi muito legal, é que se você for olhar o ser humano, o conteúdo de aprendizado social dele está totalmente doente. Só que a natureza foi esperta. Ela programou o ser humano com as regras dela que a gente não pode modificar. Por exemplo, você não pode parar de comer, parar de dormir, parar de respirar e outras regras. Mas as sociais, na cultura, no aprendizado dele, ela não é coerente com essas regras da vida, que elas são totalmente verdadeiras. E as sociais... Então, aí entra a incoerência que eu falei. Exatamente. Só que ninguém vive. Uma sociedade não vive na incoerência. Ela não consegue sobreviver. E o que está acontecendo com a sociedade? Ela está se derretendo. Ivo, veja esse vídeo agora do Galhouto aí, que fala justamente sobre isso. Você consegue, Givaldo? São oito e meia, passa esse segundo aqui, que o assunto nem começou. O segundozinho. Vê que você consegue. Enquanto você está tentando passar o vídeo, você não coloquei as ocas indígenas. É a arquitetura. É a arquitetura indígena? Sim, sim. Extremamente complicado. Não é fácil. E eles passam de geração em geração. Onde eles vivem em harmonia com a natureza. Então... Eu não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar aqui, certo? Gualdo, você tem que passar aí, segundo aí. Pelo amor de Deus. E Ivo, desligue seu microfone também, que está dando microfonia. Eu vou ver aqui a minha professora. Obrigado. Vocês estão vendo aí, não? Visualizando aí? Ainda. Sim, sim. Começou. Começou a visualizar. Pode jogar. Isso. Não, 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 não. Agora nós estamos partindo para a decolagem de Cabo Frio, depois do abastecimento, indo rumo a Tamor, 2º distrito de Cabo Frio. Chegando aqui no 2º distrito de Cabo Frio, aqui na esquerda da terra da Marinha, e aqui só para você ver que tem 15 quilômetros de extensão de ocupações, alguma legalizada e outras não. Aqui é uma população que mais cresce da região dos lagos há muitos anos. Estão vendo aqui, 80% não tem título de propriedade. Mas os lagos deixados para trás pelos areeiros e o corredor verde que nós salvamos do Parque da Preguiça está sendo detonado, conforme vocês estão vendo lá do direito aqui embaixo. Ali Nova Califórnia transformou em Nova Cidade. Nós estamos partindo agora aqui, onde o Rio São João se encontra com o mar. E voltando novamente aqui, mais próximo para você sentir de perto, como que é um crescimento meio ordenado e mais desordenado. Os lagos que vocês estão vendo aqui eram mineração. Aquelas ocupações, os corredores do meio estão ali, não houve respeito nenhum. Isso foi todo ocupado na cara de quem devia tomar conta. O Parque da Preguiça está sendo detonado. É o nosso corredor verde que está aqui, com tanto carinho que nós tentamos salvar isso. Não foi possível. Eu, sinceramente, como brasileiro, eu me sinto realmente envergonhado de ver essa situação. E as futuras gerações a gente vai sentir muita falta disso. E será esta área que deveria ser uma área de um ambiente maravilhoso, mas não é isso que a gente está vendo aqui. É sim uma gula, primeiro das mineradoras e depois dos agressores ao Parque da Preguiça. E nós temos que tomar atitude. aliás, o Judiciário e o Ministério Público, que sempre foram solicitados em muitos processos abertos. Nenhum solucionado a todos. Então, este é o resultado. Aqui estão as imagens. O que é, na realidade? É um ecossistema não sustentável. Eu vou ler. O processo de adensamento urbano em Tamoios apresenta impacto diverso na região. Dentre vários aspectos, percebe-se como de relativa importância o desmatamento excessivo pela prática de grilagem, formação de loteamentos ilegais, que vocês viram as imagens por cima, ocupação descontrolada do ponto de vista de gabarito e uso dos lotes. Não temos legislação, lá, Luiz Cláudio, não temos legislação. Vocês tiveram uma reunião aqui na terça-feira para falar sobre mais Maria. Ela nem licença de obra, ela nada tem. Eu vim pedir socorro, realmente. Questão estética desguarnecida, porque é horroroso, gente. Devido à falta de legislação urbanística, violência gerada pela escassa presença do poder público, formando um ecossistema não sustentável. Pois é. Então, esse é só um pedacinho. Tamoios é aqui, onde... Agora está tendo um problema com o seu áudio. É uma orla mais... Oi? Teve o início de um problema aí no seu áudio, não sei o movimento que você fez aí. Vamos lá, vamos ver. Então, é o seguinte, está aqui, tamoio, 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 né? Onde... Não, ouviu. A confederação atualmente, né? Morar com o concerto ideal... Achei que ia ser um lugar sustentável, mas... Mas o rumo foi esse. O que que acontece com isso? Eu chamo de gafanhotagem. Gafanhotagem é o que que faz com isso. Vocês viram assim? A mineração? Isso é mineração, não é só no Amazonas. É mineração de areia, o que que fez? Toda a sua rola se assustou. E o que que acontece? Não tem vontade política. Não existe. Não existe vontade política. Hoje eu sou, inclusive, até agredida pelo meu discurso. E ameaçada. Como, de repente, no Amazonas, lá quem defende o desmatamento. Porque eu sou arquiteto. Entendeu? E é isso? Não existe uma entidade que... Cresce... Sem arquitetura, sem... 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 Não sei se vai... Vai ser possível uma resposta nesse sentido, mas... Quais são os impactos desse processo que eu estou observando? Pode ser que eu esteja equivocado também, mas pode ser que não, né? Eu estou observando a produção em série dos chamados conjuntos habitacionais ou condomínios, né? Surgimento de condomínios. Essa... Aí eu pergunto, assim... Essa padronização... Porque, assim... Eu posso levar essa realidade da padronização para as casas populares do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. São pequenos caixotes do mesmo modelo, né? Que são implementados em vários lugares. Eu pergunto, assim... É o impacto que isso pode causar do ponto de vista mental? Sei lá... Se vai haver algum comprometimento nessa área? Se isso vai interferir de algum modo na compreensão das pessoas, né? Enfim... No emocional dessas pessoas. Viver em um lugar padronizado onde você, às vezes, para achar a sua própria casa... É difícil, às vezes. Porque está tão padronizado como um loteamento com 10 mil, com 20 mil casas... Para achar a sua própria casa, que é do mesmo jeito da idade de todo mundo, é até difícil, né? Então, eu pergunto, assim... Qual o impacto disso mentalmente, no inconsciente? É tirar o seu amor próprio. É fazer você se sentir uma formiguinha, num formigueiro, igual a todo mundo. É tirar a sua personalidade. Porque todos nós temos a nossa personalidade. Todos nós gostamos de coisas diferentes. E isso é uma ação. Tanto uma cidade que cresce desordenadamente como é que você viu, quanto isso que você fala do Minha Casa Minha Vida, essas coisas horrorosas. Todas iguaizinhas, inclusive com problemas de esgoto, de água, de tudo que você possa imaginar. Você pode fazer, mas menor, coisas menores, com jardins, com propostas para cada um dar o seu toque pessoal. O toque pessoal é muito importante. Como, de repente, o Givaldo viu ali, o Elio Pelegrino colocou aquela roda na água. Foi difícil! As pessoas, elas resistem. O novo é muito resistente a todo mundo. Não sei. Não tenho como lhe responder. Não é nem uma coisa, nem outra. Não é nem do nada. Eu queria colocar o Ivo como psiquiatra. O telefone está ligado, porque o que eu estava ligado aí estava dando problema aqui no som do áudio aqui da Nádia. Eu queria que você... Essa pergunta feita pelo Julio Imar... Como é que você vê, do ponto de vista do seu olhar enquanto psiquiatra, essa questão das casas serem do mesmo jeito e eu não me identificar com nenhuma, por exemplo. Eu sou obrigado a entrar numa casa que não tem a minha cara, vamos dizer assim. Teria algum impacto no emocional, no meu humor? Isso vai implicar que eu vou amanhecer o dia mal-humorado, a cara amarrada. Eu gostaria que você aproveitar aqui as suas ferramentas para aguçar mais aqui a discussão. Mas seu microfone está desligado, que eu desliguei aqui. Viu, meu querido? Tem que chamar de novo. Hoje você tem que ter uma conversa aí. Olha, eu disse que feliz do homem aqui que você fala, que tem uma mulher campista. Que disse que se ele perder uma mulher campista, ele está ferrado. Então elas são muito inteligentes. Isso que você está falando, Givaldo e Júlio Mar, realmente, o que que hoje eu vejo com as ferramentas que eu tenho, com o dia a dia, de aprendizado? Que quem trabalha com gente tem que aprender com gente, né? E hoje eu já trabalho, meus pacientes, isso que você está falando, que nós precisamos ter contato com a natureza, com terra, com bichos, e também com artes. Você tem que ter uma atividade de arte, de música, de cultura, de esporte, de caminhada e trilhas. Lá onde nós temos, em Casimiro de Abreu, a cidade da vida que a gente mostrou, nós já temos trilhas, nós fazemos trilhas com o pessoal, aqueles que podem fazer trilhas de acordo com a possibilidade dele. Por quê? Porque precisamos mesmo. Você não tem como mais conviver, porque você tem que ver o ser humano, ele sozinho, ele num casal, ele numa família, ele no trabalho, já se faz isso. Hoje você tem que ler os ambientes, porque anterior, há muito tempo, a gente ficava impressionado e todos, às vezes, erravam, porque você pensava que a doença nervosa, ela estava dentro da pessoa. Hoje, não. Ela está mais no ambiente, porque quando a gente lia, há um tempo atrás, você ia ler o ambiente, se ele estava num adoecimento físico. Físico, por exemplo, uma bactéria, um vírus igual a esse, ou uma substância tóxica. E não lia a parte emocional. Agora você tem que ler o emocional e ler o transtorno que ele poderia ter. E, de repente, você tem dúvida, surge uma interrogação, que a doença não está dentro da pessoa. Ela está no ambiente. Aí, o que você tem que ir atrás? É um negócio assim, parece até um jogo. O Julio Más, ele vai ficar esperto nisso, que eu vejo. Aí, o que é que se faz? Você terá que ler as leis da vida. E é fácil de ler as leis da vida, porque elas são corretas, elas são exatas, elas são verdadeiras. Aí, você vai ver o seguinte. Ora, se uma pessoa chegou na barriga da mãe dele, e ele já está programado, quando ele sair, terá que respirar, comer, dormir e tudo. Ninguém pode mudar isso. Mas as sociais podem ser mudadas. E o que é que vai acontecer? Você já tem que trabalhar os ambientes por etapas. Por exemplo, no período de criança, adolescência, jovem, adulto, e no momento. Aí, o que é que isso quer dizer? Você terá que ler o adoecimento dos ambientes dentro de casa. Porque você tem que olhar e ler o ambiente. Porque se o ambiente emocionalmente, ele adoecer, ele poderá disparar esses gatilhos genéticos que a gente carrega. Porque a gente é o quê? Uma mistura genética de pai e mãe. Poderíamos trazer alguma vulnerabilidade genética em alguns ambientes que a doença emocionalmente, ele ultrapassa o limite de você suportar. Vai disparar doença. Hoje, no trabalho, já existe, que você tem que ler o ambiente do trabalho, você tem que ler o trajeto e você tem que ler o ambiente domiciliar. Porque nós temos que fazer tudo para proteger o ambiente familiar. Porque o do trabalho, quando ele adoece, já se sabe as doenças, algumas doenças já se lê. Que é a síndrome de Born-Auth. Ele é o quê? Quando você tem uma exaustão no ambiente. Quando o ambiente emocionalmente ultrapassa esse limite de você suportar o estresse. E é ele que vai desarmonizar essa estrutura biológica. Então, é altamente importante, você não tem como mais olhar para a pessoa e dizer, ah, não, esse está carregando a doença. Às vezes, ele não está. Ele está no ambiente que está doente. Se você tirá-lo para outro ambiente em que tem um processo natural, um ambiente feliz, porque a vida está programada, você não dá certo os períodos que você está infeliz. Não dá certo. A gente pensava até, se você tivesse muita buxinganga, superava, mas não é mais isso. Ele pode até viajar para lá e para cá, mas daqui a pouco ele vai ficar realmente doente. E outra coisa que a gente observa, é até mais a mulher. Quando a mulher está infeliz, que ela é mais sensível, o que vai acontecer com ela? Ela pode ganhar peso. Por que ela vai ganhar peso? Porque comer dá prazer e nós estamos programados para o prazer saudável. Então, se ela está infeliz, o que ela vai fazer o infeliz? Ele vai comer. E vai ganhar peso e não sabe por que está ganhando. Então, Rui, você já tem que se virar na leitura dos ambientes, exatamente porque quando eles adoecem, e no trabalho, e acontece um problema seríssimo no trabalho. Porque o trabalho é competitivo. Isso, deixa a Bíblia te falar, ela levantou a mão já há um tempo. Não, mas deixa ele reclamar, mas deixa ele concluir aqui. Conclui. Não, senão eu falo a hora de falar, eu conheço ele. Não, mas vocês são vizinhos. A mais de vizinhos. É só para completar, Nádia, isso. Porque você, lendo o ambiente de trabalho, o que vai acontecer? O trabalho é competitivo. Se você estiver feliz, no ambiente, ele for bom, você vai estar feliz, vai estar com vontade de estar ali. Se ele adorcer, você vai entrar em desvantagem social, em competição. Aí vai ter quatro prejuízos. Vai ter o prejuízo pessoal com você, prejuízo funcional que você não cresce, prejuízo familiar, porque você vai levar rabugice para dentro de casa, e vai ter prejuízo também acadêmico. Então, a gente tem o maior cuidado hoje com isso. Então, olha só. Você faz um complemento aí, e em seguida a gente passa para a Miss. Isso, deixa eu só que eu me refalo. Arquitetoramente, o arquivérico, ele é o artista do ambiente. Ele confecciona o ambiente, o ambiente, entendeu? Arquiteturamente, para o ambiente ser saudável. É exatamente isso que você está falando. Termina aí para passar para a mídia e depois você fala... É, porque também, isso é uma coisa também, Givaldo, que é notório, é real isso. Por exemplo, o ser humano, ele terá que ter, pelo menos... Ele vai ter que ter, não tem escapatória para ele. Ele vai ter, pelo menos, três tipos de problemas. Se a gente observar mais, encontra mais dois. Quais são os problemas do ser humano sempre? Ele não escapa. Vai ter um dia que ter problema com ele. Um dia terá problema... Ele vai ter problema com ele. Um dia ele terá problema com os outros, com outras pessoas. E um dia ele terá problema com os objetos. E se você for mais na frente, ele vai ter que ter um problema também um dia com o ambiente natural e um dia com o ambiente social. É porque, às vezes, a gente... Coisas simples que mexem com a gente, a gente não quer ler. Mas se você olhar assim... Eu vou ter que viver num ambiente... Depois de sair na barriga da mãe... Quem é que existe no ambiente? É a companhia minha sempre. Nós, outras pessoas e os objetos. Agora, quando você lê as pessoas... Você vai encontrar isso que o Gilimar falou. Você vai encontrar gente que é má-educada, rabugento, malandro, preguiçoso, ligarista e um monte de coisa. E gente boa. Mas vai ter, porque houve um adoecimento com esse conteúdo social. Que a gente diz que ele está estandagado. Valeu. Obrigado, Ivo. A sua contribuição e que estende aqui esse bate-papo, né? Eu vou passar agora para a Mitz. A nossa amiga Janusa também está em seguida, né? Vamos lá, Mitz. Bom, Julimar falou sobre Minha Casa Minha Vida e Conjuntos Habitacionais. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. A gente tem três entidades nas três esferas administrativas. Ivo, por favor, desligue o seu áudio, que está dando comigo. Ah, legal. Então, a gente tem três órgãos em três âmbitos, que é o âmbito federal, o âmbito estadual e o âmbito municipal. No âmbito municipal, são as coabes, né? Companhia de Habitação Popular, de responsabilidade dos governos municipais. No âmbito estadual, a gente tem a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, que é administrada pelos governos estaduais. E o Minha Casa Minha Vida foi um projeto que foi criado pelo governo federal, que já foi modificado várias vezes. A padronização das casas geralmente acontece na Coab e na CDU, porque o dinheiro está no governo estadual ou no governo municipal, e eles pegam um projetista só e mandam fazer tudo igual e escolhem o terreno. Só que tem um tempo em que o proprietário novo poderá modificar alguma coisa dentro da estrutura. Eles podem modificar algumas coisas e outras não, porque senão perde a garantia do imóvel. Então, tem esse lado. Agora, o Minha Casa Minha Vida, como ele começou, era muito mais... Como é que eu vou dizer? Menos engessado do que as Coabs e do que as CDUs. Porque não estava só em uma pessoa fazer, ou seja, qualquer engenheiro ou qualquer proprietário de pequenas empresas de construção, eles podiam fazer as casas. O manual dizia o que é que eles precisavam ter naquela casa. Mas não necessariamente eles precisariam ser iguais. Elas teriam que ter o calçamento na rua, a parte de esgoto sanitário. Então, tem algumas coisas que eram requeridas para que fosse autorizado o crédito. Então, aí você tinha uma margem maior de você ter casas diferenciadas. Vamos supor, em Areia, chegou o projeto Minha Casa Minha Vida e praticamente três pequenos construtores pegaram. Um dos construtores colocou uma casa tipo estilo suíço, pequenininha, seguindo todos os padrões do município, que era tombado pelo patrimônio público. Aí vem vários órgãos que são ambientalistas, o próprio órgão que fiscaliza a parte das cidades que são tombadas. Então, tem toda uma história. Então, o programa federal era muito mais maleável e flexível do que esses outros que estavam só na mão de um gestor. E aí ele mandava fazer tudo padronizadozinho. Assim mesmo dava. Por exemplo, não sei se são cinco anos, não me lembro agora. Minha Casa Minha Vida são dez anos. É, mas eles levam esse padrão. Quem demanda é o cara que está construindo. E aí ele abre financiamento para quem quer comprar aquela casa que ele está fazendo. Então, aí o padrão pode ser diferente. Como esse de areia que fez, um deles fez as casas no estilo suíço. Dentro do padrão exigido pela Minha Casa Minha Vida. Então, o score não é bem estilo de casa, nem padrão de casa. É padrão de estrutura e de infraestrutura. Existe essa pequena diferença. Agora, a gente comparando isso com aqueles casulos do Japão. Não sei se você já viu. Parece uma casa de passarinho. Um em cima do outro dá para morar 200, 300 pessoas. É um casulo mesmo. Você entra lá, só tem o espaço para você entrar. Realmente deve ser uma agonia muito grande. Mas, para quem não tem onde morar... Agora, o grande problema é a formalização. É quando não tem padrão nenhum. Embora seja uma coisa difícil de você lidar, mas ainda assim já é um avanço. O próximo avanço é a gente pedir para que as casas elas sejam adequadas, por exemplo, ao modelo de permacultura, ao modelo de igluz, ao modelo de... Já tem muita... Teve gente que fez Minha Casa Minha Vida com esses modelos sustentáveis. A gente tem lá pela banda da Bahia alguns lugares que eles fizeram dentro dos padrões de permacultura. Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, o programa não é em si engessado, né? Mas são as pessoas que estão pegando dinheiro para fazer. Aí, esse é que é o problema. E aí vai a questão da consciência, né? Exatamente. É um avanço, é um avanço. Agora, a gente tem que modificar a maneira como eles estão construindo para que seja uma coisa agradável, embora simples, né?